Oi galera, estou de conta de vocês e eu acordei agora cedo e eu tenho uma surpresa pra mim. Ela acabou de acordar, galerinha, e chegou essa surpresinha aqui pra ela. E eu dormi cedo agora. E ela vai abrir pra saber o que veio dentro da caixinha. Vai, princesa! Quer ajuda? Quem é que vai te ajudar? Quem é que vai te ajudar? Vai, vai, velho. Os dois acordados nesse instante, galerinha. Vai, puxa. Aqui, ó. Aqui, ó. O que será que tem dentro da caixa? Vai logo. O que será que tem dentro da caixa? Vai, mãe. O que é isso, mãe? O que é isso? Roça pink, ó. Ó, galera. Roça pink. Eu sabia de tudo. Aço blue. Aço caro. Amarelo e elo. Amar' Amarelo? Corante Espuma Sabon, né mãe? Cadê mostra o supor? Suforado Cuidado É outra bolinha A bolinha E a bolinha, o que é essa de bolinha? Bota aqui na frente Pra os amiguinhos ver, a galerinha Na frente aqui de tu Azul Do Fede-bim Corante Corante? O que é esse? Fede-bim, né? Rosa-pink Corante Que kit é esse, mãe? Esse kit é de fazer É pra fazer o que esse kit? Não sei Slime, mamãe Tu ganhou um kit pra fazer slime? Isso aí você gosta, mãe Isso aí é o informativo Como tem que fazer Esse aqui é o ativador Que mal Que lindo É pra colocar na... É a topinha Pra ficar... É a cola transparente E ali é uma espuminha, né, Fini? Cadê? Essa aqui é a espuminha É a espuminha, galerinha Pra ficar fofinha Olha a estrelinha Olha a galerinha Estrelinha Outra estrelinha Olha o tamanho dessa cola Olha que cola grandona Que massa E aí, galerinha Vocês gostaram do kitzinho que Belinha ganhou? A minha... Belinha não A minha princesa Se vocês gostam de fazer slime também Compartilha com seus amiguinhos Deixe seu like E comenta aí O próximo vídeo a gente vai fazer Um slime bem legal O desafio da slime com o irmão Pra ver a slime que fica mais bonita Dá tchau, galerinha? Tchau, galerinha Dá beijo Diz até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Olha pra cá, princesa Tá, graça... Gatando que foi E aí Pra ver